Mágico Vento Mágico Vento É que ele tenta manter essa coisa de uma história, uma revista E a cronologia dele é muito mais forte do que qualquer um desses outros títulos que eu falei antes Existe uma continuidade maior Ou seja, o personagem, o título que tem 131 edições E que foram lançadas mais 4 especiais agora Nesse começo de ano de 2021 Ele normalmente é compreensível lendo uma revista só Bem, nesse caso, como eu disse, não Aqui a gente tem dois pequenos arcos Edições 6 e 7 formam uma história Edições 9 e 10 formam outra E a edição número 8 Ela está sozinha com uma história sobre o Endigo Bem, eu vou começar falando brevemente o que tem em cada uma dessas edições Depois eu vou para os comentários que foram Eu vou ler os comentários que foram feitos no vídeo No primeiro vídeo desse clube de leitura Que é justamente onde eu peço para falar sobre as próximas revistas Questão de organização é mais fácil de caçar depois dos comentários Só para eu ter uma ideia Essas edições foram publicadas na Itália, né? Originalmente entre dezembro de 97 e abril de 1998 Aqui no Brasil a Mentes publicou nesse formatinho que eu tenho aqui para vocês Mostrando para vocês Entre dezembro e abril também, mas de 2002 e 2003 Depois, nos últimos anos, ela vem lançando naquele formato de luxo Que é o Deluxe Que é colorido Tem duas histórias por edição brasileira E em 2020 ela começou a publicar no formato italiano Que é um formato bem bacana desde a primeira história Se não me engano já está no número 10 E já tem programado para as próximas Da 11 a 15 pelo menos Que vai ser o próximo vídeo Então, por que vocês não compram essas edições? E aí a gente pode conversar melhor Mas por enquanto, vamos para as edições 6 a 10 Bem, como eu disse, as edições 6 e 7 Elas fecham um arco Aqui a gente tem os roteiros do Diego Franco Manfredi mesmo Mas o desenho está dividido entre o Giuseppe Barbatti e o Bruno Ramella Nessas duas edições E ela vai contar uma história bastante triste e trágica Ela vai trabalhar justamente com esse sentimento de vingança E a tentativa de evitar de se entregar para a vingança propriamente dita A história começa com a morte do chefe Silks Que cuidou do Ned Que transformou o Ned nesse chefe xamânico Que ele é nas histórias A morte foi provocada por um caçador de escalpos O caçador de escalpos é meio estranho A gente vai ver qual é o desenvolvimento desse personagem Mas o evento da morte do chefe que era amado por tantas pessoas Vai provocar um sentimento de vingança entre a tribo Que quer se vingar, obviamente, do homem branco Que é provavelmente o responsável pela morte E vai despertar esse sentimento de vingança também no Ned E é justamente o Paul que vai evitar que essa vingança aconteça Em meio a isso a gente vê aquele velho vilão Antagonista do Ned e do Paul Acho que é mais antagonista do Paul Que é o Howard Hogan Que é aquele empresário inescrupuloso E ele vai incitar cada vez mais Que uma guerra ocorra entre os colonos brancos E os indígenas Silks Para ele vender as armas e lucrar Com o possível massacre que vai acontecer O misticismo nessa história Ele vai se encontrar principalmente com um personagem Que é o Bill Muth Não sei se eu vou encontrar ele aqui Mas olha só um pouco dessa arte E ele tem sua magia baseada na cultura voodoo Então é um outro tipo de magia Um outro tipo de relacionamento com o universo Com a própria natureza que a gente vê nessas duas edições É bem interessante como o Manfred que tem o Ned como um cara tão calmo Tão centrado Vai trazer o Paul Que é um jornalista De certa forma até porra louca Por que não? Nas aventuras que ele acaba se enfiando Ele que vai ser o equilíbrio Na situação para tentar acalmar uma guerra Evitar que ocorra uma guerra Mesmo também abalado pela situação Ele também gostava muito do Cavalo Manco Bem Como eu disse não é para ficar falando muito sobre ela São os leitores que vão falar Ou os espectadores que vão falar sobre as edições A edição 8 chama O Endigo E ela traz a arte do Pasquale Frizenda E bem A história ela começa com uma introdução muito de terror Na verdade toda essa história O Endigo Ela tem o gênero do horror como o principal gênero narrativo Que move a trama Ela começa no norte dos Estados Unidos Eu acho que talvez seja Canadá ou é o norte dos Estados Unidos É uma região de muita, muita neve Que o maior perigo não é o frio intenso Que pode matar qualquer um De ficar parado Não, é que tem alguma coisa observando todo mundo Provavelmente esse O Endigo Que vai passar metade da revista pelo menos Só mostrando partes dele Até que ele finalmente se revela É muito interessante que mesmo esse O Endigo Que está dando nome à revista Ele seja o antagonista principal O vilão principal, a criatura principal Pelo menos num primeiro momento O Ned e o Paul principalmente Que está sofrendo com um frio desgraçado Eles se encontram com uma outra Com quatro sobreviventes da tribo Ojiboe E essa tribo tem muita cara Acho que desde o início da leitura Ela dá muito na cara Que é aquela família assassina Que vive isolada numa floresta Ou em algum lugar de filmes de terror Sabe aqueles filmes Onde uma pessoa vai para um local completamente isolado E lá ela descobre um grupo de canibais Basicamente é isso Não, não estou contando spoiler É essa família que eles encontram Se protegendo do frio também Numa cabana Ela tem muito cara Desse tipo de personagem E meu, dá medo deles Desde o início da revista E aí a gente vai para Mágico Vento 9 Edição 9 e 10 Que é A Maldição da Montanha E Esqueletos As duas edições tem desenhos do Bruno Ramela Mas a primeira Ele recebe o auxílio do Paulo Do Paulo Rafael E a segunda é o Giuseppe Barbatti Que faz a arte final Acho que a gente pode dizer como arte final Como eu disse São duas edições juntas Elas contam uma mesma história E nela a gente vai acompanhar o Ned Paul Indo até uma cidadezinha de mineradores Que é no meio do nada E ela é cuidada Vigiada mais ou menos Por um rosto A capa Ela responde bem É um rosto talhado Naturalmente na montanha Esse rosto talhado Vai ser cercado de lendas E isso vai trazer um pouco Do misticismo Ou pelo menos Do suposto misticismo Por trás Por trás da história Bem, olha só mais um pouquinho Um pouquinho da arte Muito legal Como o Manfred Ele vai apresentar Toda essa crítica Recorrente Sobre a ambição do homem branco Que quer destruir tudo Ele acaba causando destruição Simplesmente Para enriquecer Não importando Quantas pessoas Árvores Animais Ele vai matar Desde que Ele se Ele se sobressaia Mostra justamente Como o respeito A natureza E a cultura De qualquer povo Ela é completamente Abandonada Por uma possibilidade De lucro rápido E é nesse cenário Que é criado E apresentado Principalmente Na edição número 9 Que a gente vai Para uma edição número 10 Frenética De ação Onde tudo Tudo de ruim Que foi plantado Começa A acontecer E claro Participação especial Do Howard Hogan Explorando Manipulando Qualquer um Que passar pela frente Para o seu enriquecimento Além disso Na primeira edição Na edição número 9 A introdução Toda a revista Da Bonelli Também tem isso Tem uma introdução De 10, 20 Às vezes mais páginas Mas que vai Dar uma Um prenúncio Do que a gente vai ter Na próxima No decorrer Da história E nesse caso Ele apresenta Um vilão Que faz o leitor Odiar O vilão Mesmo A gente não consegue Ter empatia A gente tem uma antipatia Automática Ao vilão E é através Dessa antipatia Que a história Vai se construir De ponta A ponta Bem Agora a gente vai Para os comentários Espero que não tenha Me prolongado demais E vamos Para o principal Do clube de leitura Que é saber Quais são os comentários Que foram deixados No último vídeo E a gente tem alguns Eu vou falar Os mais rápidos Os mais pontuais Primeiro E depois vou deixar Os mais complexos E que vão desenvolver Mais as histórias Para depois Então Começando com O Elisandro Alves Ele falou que comprou As 5 edições E edição especial Só leu duas E gostou muito O Ranieri Saraiva Ele gosta demais Das 5 edições Que foram comentadas Nesse início Na edição 1 a 5 Comprou todas De uma vez E ele Acha que entendeu O que eu Comentei Os comentários Que foram feitos Quem mais Aqui O Leandro Lourenço Fala que é o Bozelli favorito dele Depois a gente tem O Sérgio de Oliveira Comentando que Ano passado Em 2020 Ele comprou Pela Mythos Na editora da Mythos A versão formatinho As revistas Números 126 E 127 Pagou 5 reais Em cada 126 e 127 São das últimas Já está terminando A saga E ele gostou Bastante E comprou Só para conhecer O personagem Achou muito legal E a partir de então Ele comprou A número 1 Espero que ele tenha gostado Da número 1 Comente aqui Nos comentários Se você Deu continuidade Se você só comprou A primeira edição Mas fale se você Gostou da leitura Agora vamos para os comentários Maiores O Fabrício Roseda Ele gostou bastante Do vídeo E ele começa Comentando sobre Como foi Difícil Ele ir atrás Das edições As edições As edições Como eu disse Foram publicadas A partir de 2002 Ela foi até 2014 Se eu lembro bem Comentei no último No último vídeo Mas Tudo isso Quer dizer Se você não Acompanhou em banca Mês a mês É trabalho Arqueológico em sebo Procurando em vários Sebos Procurando em lojas Colecionadores E foi o trabalho Que eu tive também Eu não comprei Mês a mês Na verdade Mágico Vento Acho que eu falei No outro vídeo Mas Foi um personagem Que eu gostei A partir de comentários De um amigo meu Que mestra RPG Pra mim Que mestra RPG No meu grupo Não pra mim Não jogo sozinho Mas Ele gosta muito Do personagem E Fez personagens Baseados No net Bem Enfim Eu acabei Indo atrás E Buscando em sebos E no fim Com aquela ideia Meio Besta Que eu tenho Eu só vou ler Depois que eu tiver tudo São 131 edições Então quer dizer que Eu quase não li Mágico Vento E eu estou aproveitando Pra ler Eu li Já faz um tempo Putz trabalho Pra ler 131 edições De uma vez só E agora eu estou aproveitando Pra reler Nesses vídeos Pro canal Então Muito obrigado Por essa ideia Que está me ajudando A Conhecer melhor Esse personagem Que eu li uma vez Como eu disse Eu acho que eu terminei A coleção Eu comprei Entre 2015 E 2018 Devo ter lido Em 2018 Falta ainda Um número Que eu não Consegui comprar Mas depois Agora eu estou Relendo Pra esses vídeos Enfim Ele comentou Falou sobre isso Falou sobre Comentou sobre os outros Sobre cada uma Das edições Da edição Número 1 a 5 Eu não vou entrar Em detalhes Sobre ela Sobre ela Porque isso Já fico Fico pra outro vídeo Entre nos comentários Pra vocês verem Mas aí depois A gente estava A gente continua A conversa Nos comentários E aí ele falou Sobre as 5 edições Que eu acho interessante Que o vídeo Esse programa Seja de 5 em 5 edições Eu quero que vocês comentem Se vale a pena Se 5 é muito Pra ir de um mês De um mês pro outro Mas eu penso Que 5 é o mínimo Pra uma série De 130 edições Não durar mais Do que 2 anos e meio Que já vai ser Tudo isso Essa ideia De clube de leitura Mas enfim Sei sobre a falta de tempo É super complicado Mas no final Ele fez esse Ele foi mais pontual Por exemplo Faz anos que li Mas me lembro Que as próximas edições São sensacionais A edição 6 e 7 É bem mística Tem o lance Do deus serpente No meio Que inclusive Retorna E tem seu desfecho Lá na última Lá na edição 100 E lá vai fumaça Pois é Essa questão da cronologia Ela é bem Presente no personagem A edição 8 Com o mito do vendigo Com desenhos Sempre espetaculares Do Frizenda E por fim A edição 9 e 10 Pelo que eu me lembro É uma aventura Mais de faroeste Ótima também Com desenhos Do Bruno Ramela Deu uma chance Pro cara Rua é ótima Eu tinha reclamado Dele na edição passada E tem a participação Do Ruga Que é um protagonista É o antagonista É o maior antagonista Da saga Do personagem Do Mágico Vento Valeu Comentários bem legais Fabrício E estou esperando Os comentários Das edições Número 11 a 15 Que é pro próximo vídeo Mas pra que você comente Aqui embaixo E por último A gente tem os comentários Do Juan Menezes Que ele Fala Escreve bastante Ele faz uma análise Bem interessante Então Enfim Números 6 e 7 São uma história só Coisa que o Manfreti Faz pela primeira vez Nessa série E meu Deus Que história legal Contei esse histórico Proposto pelo autor Sobre os campos De concentração americanos Foi muito legal Sério Depois de eu ler Depois de ler Eu fui atrás De debater Com um antigo professor De história Do ensino médio E como foi legal Pra você ver Como essas histórias Da Sérgio Bonelli Elas Influenciam a gente A querer buscar mais A não ficar Só no que nos é contado E Só o que nos é contado Já é Bastante interessante Principalmente com os textos Que eu nem comentei A Blizzard Gazette Que é a gazeta A gazeta do congelamento A gazeta congelada Que trazem sempre textos Interessantes Complementares Ao que a gente vai ler Na edição Enfim Ele fala que gostou bastante Gosta do Antagonista Vale destacar também A coragem do Manfredi Em matar um dos personagens Principais Logo no início da série Que é esse mestre Esse Esse chefe da tribo Da tribo do Silpe Do Cavalo Manco Como isso foi foda E como já disse Não curto muito O desenho do Barbato e Ramela Mas o roteiro faz Dessa aventura Uma obra-prima Do começo ao fim Sobre o número 8 Eu achei essa história Simplesmente incrível Da minha humilha de opinião Uma das melhores histórias De toda a série O mito indígena Abordado nessa história É meio pop Algumas Alguns jogos de videogame Filmes até mesmo Livros do Stephen King Abordam Mesmo que de forma Indireta Ele faz até Uma comparação Com o Up Do vídeo passado Que se eu não me engano Foi a edição número 5 Bem, está no vídeo passado Vocês veem Que ele tem Essa relação Xamânica Essa relação Dos deuses E é uma É uma forma De desenvolvimento Diferente Aqui no Indigo Ele tem um embate Um embate Mais Mais direto Mais Mais pessoal Com Com a Com a criatura Como ele diz aqui Mas quando nosso herói Decide lutar contra o ser Ser místico De forma adequada Nos sentimos Como um caçador Astuto Astutos Fortes E superiores Ao Selvagem Tudo nessa história Muito legal Do começo ao fim E se fosse recomendar Mágico Vento Para alguém Recomendaria que começasse Por essa Sem sombra de dúvida Por último Vale ressaltar Que os desenhos Do Frisenta São muito legais E tal Para o Juan Menezes Comece Mágico Vento Pela edição Número 8 Que vocês vão Ter uma história Sensacional E vão se apaixonar Pelo personagem Mas enfim Terminando Edição 9 e 10 Eu já digo Que o Manfred Deixou um pouco A peteca cair Ele não gostou Muito Da edição 9 e 10 Mas acho Que deve ser Só a questão De preferência mesmo Pois como já disse Curto mais As histórias Em que o místico Se faz presente Ainda assim É uma história Muito acima da média De intrigas As intrigas propostas De seu desenvolvimento São muito satisfatórios De ler Sobre os desenhos Da Ramela Se faz presente Nos dois números Quanto o Barbete Só em um E como já foi dito Ali em cima Não curto muito Os desenhos O desenho dele Enfim O Juan mostra muito Qual que é O seu gosto Sobre o personagem Ele gosta muito Dessa linha Do Indigo Mais mística Do que Por exemplo A Maldição da Montanha Que tem uma questão Como o próprio Fabrício Tinha comentado Uma linha mais Voltada para um faroeste Mais pé no chão Enfim Ainda que tenha Um elemento místico Pelo menos Sugerido Esse foi o vídeo Desse mês De Mágico Vento Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapa do preço Facebook Mas compartilhem Compartilhem esse vídeo Para trazer mais leitores De Mágico Vento Para comentar Nesse vídeo A gente ter Um clube de leitura Cada vez maior Então é isso Comentem Nesse vídeo As edições Que são 11, 12, 13, 14 e 15 Que são as que eu vou comentar No próximo vídeo De Março Na segunda semana De Março Que eu já até esqueci Que dia Que vai cair Eu devo comentar Fazer alguma Alguma chamada Antes Vai ser dia 10 Mesmo Na quarta-feira Dia 10 De Março O próximo vídeo Então até o dia 7 8 Me enviem esses comentários Nem que seja por e-mail Por e-mail ajuda também Ou por dentro Dos comentários Aqui desse vídeo Eu vou ler Todos eles E fazer Trazer essa conversa Outra coisa Tem o link da Amazon As edições Do Mágico Vento Estão sendo vendidas Pela Pela editora Mitos Não o formatinho Mas tem essas edições Em formato italiano Tem as edições No formato grandão Deluxe E eles podem ser comprados Pela Amazon Além disso Outros Outros recados Me sigam nas redes sociais O arroba Presto o gáudio Falo sobre filmes Séries Todos os dias Tem uma resenha nova E o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu comento Desenvolvo Outros temas Por muito mais tempo Numa conversa bem bacana Com alguns amigos meus E alguns convidados De A gente está vendo ainda Uma periodicidade De 15 em 15 dias Ou de mês em mês Temos que ver O quanto O quanto a nossa perna Aguenta Para tocar Tantos projetos Mas é isso Espero que tenham gostado A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tantos projetos Tantos projetos